Dó-vos o mandamento novo Dó-vos o mandamento novo Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Dó-vos o mandamento novo Dó-vos o mandamento novo Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Amor tão grande Profundo e sublime Este é o amor do meu Criador Não há nada no mundo Que possa igualar-se Alterna o amor do meu Jesus Oh Deus do amor Oh Deus do amor Tu és o único Oh Deus do amor Oh Deus do amor Não há nada no mundo Fora de ti 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 Para mim E não há nada no mundo Só Ele nos ama Nos compreende e nos guarda De todos os malos que existem aqui Por isso adoro Por isso adoro Com toda a minha alma Com toda a minha alma Porque me deu o Senhor Porque me deu o Senhor Doce calma Deus do amor Deus do amor Deus do amor Oh Deus do amor Oh Deus do amor Tu és o único Tu és o único Oh Deus do amor Deus do amor Não há nada no mundo Não há nada no mundo Fora de ti Fora de ti Para mim Para mim Deus do amor Deus do amor Deus do amor Oh Deus do amor Tu és o único Tu és o único Oh Deus do amor Oh Deus do amor Não há nada no mundo Não há nada no mundo Fora de ti Fora de ti Fora de ti Amém. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor E quem crê, por favor, não disfarça a esperança que tem Quem não crê tem a minha amizade e respeito também Eu, porém, acredito em Jesus, a quem chamo Senhor É tempo de ser esperança É tempo de comunicar É tempo de ser testemunha de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunha de Deus Neste mundo que não sabe amar Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter Quem não tem, por favor, nunca deixa a matéria vencer Eu, porém, acredito que o reino de Deus vive em mim É tempo de ser esperança É tempo de comunicar É tempo de ser testemunha de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunha de Deus Neste mundo que não sabe amar Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz Os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu Tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus Vou gritando com todas as forças de que sou capaz É tempo de ser esperança É tempo de ser esperança É tempo de comunicar É tempo de ser testemunha de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunha de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunha de Deus É tempo de ser testemunha de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunha de Deus A CIDADE NO BRASIL Louvado sejas, ó meu Senhor Louvado sejas, ó meu Senhor Louvado sejas, ó meu Senhor Nós queremos louvar-te em todo o tempo O balão do ar, o sol e as estrelas Louvado sejas, ó meu Senhor